O canal é patrocinado pela loja LaPlug Store Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site está em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Não Eu ligo duas vezes, eu ligo duas vezes, eu o que зовут O canal é muito grande, eu quero não me importar os meus parceiros Não se esquece de eu ir para o meu filho, eu ligo para a sua mãe Eu sinto que eu não consigo ir a minha ser Meu irmão faz fé! Eu vou falar pra tu, eu gordo a tua mãe Então faza a minha serra, ele faz mil A minha serra, eu faço mil Agora, eu quero não cumprir-me Olha só como eu sou e me ensino E seu pai pedindo o mundo por o Mas você é muito virgem, porque você é muita treta, parece o América do Pai, você matou a tua roupa na punheta, ai, tu é um pouco pra caralho, por isso o foco chega a fatigar de todo o trabalho, e eu é a tua mãe, o foco é orgânico, quando fui velado cedo eu parecia a mina do todo mundo em pânico, ai, vai dessa garra que eu fiquei, ai, parede de glacinha, teu pai é cachaceiro, depois picano, eu tô pistalheiro, parece todo teu foco aqui, na girafa, o bandido atirou, só não quebra minha garrafa, ah, não pego essa ideia, por isso que agora maluco eu tô na platinha, tua mãe é bacapada, sabe, eu comi a batida, faz meu palco, recsoniu com o punhete, zila, ah, vai com isso, vai com isso, vai comi a sua mãe no dia que chegou a bilo, quando ela tava doendo eu falei, pô, tamo dorinho, isso que você não tá entendendo, o papo não é notório, porque a velha tua mãe vem comi a tua mãe, ela foi os outros postos tarde hoje, que história é essa, o cara é mó imbecil, tá chegando de mais sexo nesse Brasil, também comi tua mãe na época de xenobio, quando você nasceu, olha o projeto apigaiu olha só, por isso que a casa cai, primeiramente tu tem quem respeitar o pai, por isso que aqui nunca se sai, eu vou mostrar mais do que a América eu vi, 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 eu vi o pai, sabe como foi a história da minha vida e também como tu se tornou em si, tempos atrás eu comi a tua vó, tua mãe na ação e por isso que tu tá aqui que é engraçadão, a casa nunca cai, pra eu explicar tua história no sertão a casa cai, é um bagulho melhor, a casa cai, não tinha suco na tua casa e tu tomava água na cidade, porra, sai de sacanagem não, morreu, por isso que o foco chega, aqui é surreal, você no Ceará, você não quer vacila, tua janta era lagarto com argila. Você que é safado, também vai ser um toque, olha como a rima também nunca foi um toque, você que é safado e marcou toque, quando o Thiago mandava eu mijar pra cima pra parar com a boca. É por isso que você chega sem pressa, tua casa pegou fogo e eu sou verdadeiro, você cheio de fogo, foi lá e eu vou pro bombeiro. O que é que vocês... Roda cultural, batalha no toque, o que vocês querem ver? Saque! Baixou aí Thiago, baixou. Não era pra ter rolado 4x4, mas vocês me puxaram 4x4. Deixem fluir. A gente deixou fluir no 2x4 seguido, vamos voltar ao normal. Barulho, quem nessa batalha preferiu a Reimão Pristar e o M. Charles? Barulho desse Falcão? Pra confirmar, Falcão? M. Charles? Pra próxima, certo?